Olá e um grande oi aos alunos aí da Fundação Casa. Aqui quem fala é Cesar Brode, diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute para a América Latina e Caribe. Eu queria dizer para vocês que o mundo da informática realmente é um mundo fantástico, é um mundo mágico, onde eu brinco que é mágico, mas não há truques. É um mundo onde precisamos de muita gente, há muitas vagas disponíveis de trabalho, a gente estima que são cerca de, chutando por baixo, 400 mil vagas abertas só no Brasil, muita gente viajando para o exterior, os salários são realmente muito interessantes, mas é assim, é para aquelas pessoas que realmente gostam de estudar. Não há muito mistério nesse mundo mágico, tem que começar pelo básico mesmo, e isso implica em ter acesso a um computador e ter acesso a um navegador na internet. Hoje já existe a possibilidade de ter esse acesso através da Fundação Casa, através de telecentros e através de muitos celulares que muitos de vocês já têm. Então assim, comecem realmente a estudar, se preocupem em entender, não só em usar o computador e o celular, mas em despertar a curiosidade do que está por trás das coisas que a gente usa. E por isso é importante, ressalto, a escolha de programas que a gente chama de programas livres e abertos. Imagina assim que se tu és um mecânico, para tu conhecer realmente um carro, tu tem que abrir o capô do carro e ver como é que o motor funciona. No mundo da tecnologia é a mesma coisa, um programa aberto de código livre vai te permitir essa coisa de abrir o capô e estudar o que está dentro. O nível de dificuldade, claro, na medida que a gente vai se aprofundando, sempre aumenta. Mas não é bicho de sete cabeças. Tem que realmente gostar de estudar, se dedicar e o que eu posso dizer para vocês é que o mercado é muito bom, paga muito bem e a gente passa a vida inteira da gente aprendendo sempre coisas novas. Valeu gente, sucesso no estudo de vocês!